Aí, hein? Potes definidos. Atenção, atenção. Olha aí. Ô, Valu, engoliu um plásticozinho aí? Não, não. Ah, assustou, assustou. Ô, Valuzinho. Nada assusta mais cruzeirense. Quais são os sorridos ali dos potes, hein? Poxa, o primeiro pote ali, muito forte, né? É a super sul-americana, né? Super sul-americana. Os potes estão bem interessantes. Até agora há pouco, o Samuel Venâncio, não sei se ele está nos assistindo, mas ele postou aqui que o Cruzeiro vai estrear fora de casa no dia 3 do 4, em uma das seguintes cidades. Ou Assunção, no Paraguai, Luque, no Paraguai também, Montevideo, Uruguai, Quito, Equador, Trujillo, no Peru, Potosi, na Bolívia, ou então Córdoba, na Argentina, né? E vai o enfrentamento aí, o Popó pode até te corrigir. Ué, tem mais o valor. Porque o Cruzeiro pode pegar o Independiente de Medellín, que está no pote 2, e aí ele vai para Medellín. Ele pode pegar o Argentino, é Córdoba, né? O Argentino Juniors. Aquele G mais de Guarani de Diminópolis, Altinho? Não, é o grande Guarani. Garcilaço. Bem podia, né? É o Garcilaço do Peru. Ai, o Guarani não está na Sul-Americana. Alguém falou isso com certeza em casa. O Popó falou no meu ouvido aqui. E alguém em casa com certeza falou isso. Eu dei uma risadinha aqui, é meu sonho. E aí, pode ter o John Tector aí também, ó. Pode ter o John Tector. Será que a Sul-Americana também tem esquema? Quem foi o favorito de cada pote ali, irmão? Para mim, os brasileiros são os favoritos. Mas quais deles? Todos, na verdade. Eu colocaria todos. Cortinas, né? Um mais, outro menos, por vários motivos. Entre os brasileiros, o maior favorito, Elton? Você não pipoca nunca. O Internacional. O Internacional. Cara, eu não acho que o Internacional seja o maior favorito. Você acha, Balu? Cara, levando em consideração elenco, é. Agora, a gente tem que colocar o seguinte. Elenco, você não gosta, Thiago. O elenco não significa aquilo que o time jogue. Então, o Internacional tem potencial para ser. E é aquilo, né? O Atlético Paranaense também é outro time que já está acostumado todo ano disputando essas competições, velho. Tem fortaleza, atual finalista. Nas mãos do atual treinador, eu falei isso aqui no passado de outro time. Aliás, tem aqui o escudo dele. O Inter é uma Coca 3 litros, né? É curioso, né, Thiago? Vai perder o gás no meio do ano. Você que gosta tanto de falar assim. Ah, vocês não gostam. Resultadista, né? Vocês não gostam do Filipão. O Filipão tem o respeito por ele que qualquer profissional tem, deve ter. Por toda a história dele. Que ele é vencedor, né? Isso. Agora, você com o Kudê, você neva para o pessoal. Você não gosta dele, Kudê, né? Eu não gosto do trabalho dele. Não, você desculpa, amiga. Isso está errado. Mas por que você fala que quem critica o trabalho do Filipão não gosta do Filipão? E você critica o Kudê e não gosta? Eu disse isso aqui. Tem vídeo meu no meu Instagram falando isso. Instagram da Band. Obrigado pela vinda. Matheus Capanema. Do Flow para o Mundo. Elton Ovais. Juiz nessa cabeça. Não, eu só queria falar de um time que o Cruzeiro precisava correr, que é o Nacional de Potosí. Que essa altitude ia dar nada de desgravar. Obrigado, Thiago. Brilhando, sempre brilhando. Obrigado, Valor. Obrigado a você de casa. Bom final de semana. Segunda, uma da tarde. De volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.